Então, as pessoas precisam conhecer a sua história. Quando foi que o senhor montou o comércio? Quando eu comecei? Sim. Eu comecei porque é engraçado a minha história. Eu comecei, quando eu vim mora pra aqui, pra rua, e meu sonho, além de sonho, era um pai pra mim. Meu sonho, amigo, me ajudou muito. Aí morreu muito cedo. Morreu em 1946. Cadê em 41? No dia 31 de outubro, 41. Mas aí eu fui morar, não sei, eu vim lá naquela alinha, na Alastropira. Aí eu vim lá pra sentar. Aí quando eu cheguei aqui, você não conheceu não, porque eu tenho um irmão com o nome de Otávio. Que aprontou 37 anos, que ele morreu agora no dia 18. Pois sim, não era o casado? Do Jotobá? Otávio, meu irmão. Ele trabalhou muito aqui no tempo dos prefeitos, até que o derradeiro prefeito dele foi Gerardo Mariano. Ele trabalhou aqui. Ah, da primeira vez, né? Aí ele, eu vim embora pra aqui e ele ficou morando no Jotobá. O Otávio e meu irmão. Eu conheci os dois. Eu conheci os dois. É, conheci os dois. Morava aqui embaixo nessa minha rua. ali onde é da prefeitura. Aqueles armazéns. Aquilo era de Otávio. Mas foi quando ele passou as praquinhas. Quando ele passou as praquinhas, Foi até uma coisa bonita pra ele dizer. Eu tenho esses ronches que eu moro aqui. Foi o Otávio que me deu. Meu irmão. Papai morreu em 1936. Fiquei lá só com o terreno sem essas coisas. Ninguém me ajudou. Outro que eu tenho hoje, que eu não tenho nada, mas tenho uma casa pra morar, graças a Deus. E tenho um curso de aposentadoria, que dá pra viver até o fim da minha vida. Foi o Otávio que me deu. Meu irmão. Tá entendendo? Aí nós. Mas ele. Foi até porque eu fiz uma sociedade mais dele. Nós era toda a vida, fomos muito unidos. Aí eu fiz uma sociedade mais dele. Dona Lulu, que era minha mulher. A gente tinha um hotelzinho ali. A gente começou a viver nossa vida com ação nessa história. E depois eu botei uma sociedade sem a maldade. Botei uma mudadinha de sociedade. E se ajeitei, eu me ajeitei e botei uma mudadinha. Depois da mudega, foi tempo que a gente comprou caminhão, e a sociedade. O caminhão não deu certo, não. E depois nós fizemos a nossa vida inteira. E essa sociedade que eu tenho guardado, graças a Deus, é isso que eu estou lhe contando. E hoje, graças a Deus do céu, primeiramente, hoje estou morando no meu ranchozinho do vento e do vento. Essa daí é a primeira filha minha. Ela se viu em 1942. Ela se viu em 1942. Ela se viu em 1942. A minha história é essa. Agora aqui, eu conto tudo que está perdido. Isso aqui não tinha morado, não tinha nada. Não tinha nada quando eu fiz isso aqui. Entendeu? Isso aí não existia nem. Aqui era o... Me lembra quando nós engaiamos lá na fazenda da Carnaúba. Fez umas casinhas ali embaixo, que ainda hoje tem. Fez aquele atumbo. E foi no Ozingaião que fez. Tá entendendo? Eu me lembro de tudo isso. Nós começamos primeiro daqui, o final do dia de Silva. Então, ano de Simão Leite, foi até prefeito, eu conheci tudo. E conheço a história toda deles. Gerardo Mariano. Gerardo Mariano. Até que Gerardo Mariano deixou a lembrança pra mim. Ele, como prefeito, ele, eu estava na impulsão de andar lá embaixo. já estava lá sempre no giro. Nós tínhamos uma giro, nós tínhamos... Eu tinha comprado a parte dele, e ele... Eu queria fazer aqueles armazéns que eu tenho lá embaixo. Mas eu queria fazer... Somente... Uma coisinha que se desse certo, porque as minhas plantões eram poucas. Aí, quando eu deixava, eu chamo ele. Chegou Gerardo Mariano, quatro correntes. Então, aí, tem a porta. Aí, eu estava descendo, era que a gente não via todo esse movimento que está perdendo. Aí, ele perguntou, não, é melhor você ficar aqui. Nessa esquina aqui. era que a viagem era de uma tarde. E eu tinha que ir arranjar um barista, um cantinho também. Aí, ele disse, quer ficar onde aqui? Eu queria ficar desse lado ali. Desse lado de cá, na casa esquerda. Aí, então, ele perguntou, não. É melhor você ficar aqui. Nessa esquina aqui. Ali, ela não tinha rua, não. Está comendo? Aí, eu disse a ele. Eu digo, eu fico. Onde vocês quiserem deixar ela, eu fico. Aí, aqueles armazenhos, tem 9 metros de frente, o rito 5 de fundo. Aí, ele disse, eu não tenho condições de fazer esse, nada nesse, aqui nesse terreno, não. Queria ser um conduzinho de quê? Aí, Gerardo Mariano, não. você fica com esse terreno completo. Então, atrás era o final de João Marcos, eu morava. O final de João Marcos. Hum. Morava atrás. Hum. Aí, ele disse, é, vai ficar aqui. Entendeu? Aí, era, eu não vou fazer ficando aqui. você, você acabou de usar licenço, agora que eu vou usar licenço, foi o primeiro trator. Porque o trator está nessa, está à sua disposição. Você, quando começar, precisar para ele, para encostar o material, um negócio de pedra, essas coisas, carregulho, tá certo? E, dali, eu comecei, a minha vida, graças a Deus. Mas, essa mesmo, a vida é essa mesmo. a vida é essa mesmo, a vida é essa mesmo.